Vem cá, você faz terapia? Você acredita em Deus? Eu sei que esses podem parecer questionamentos bobos, até corriqueiros, mas em Freud e o visitante que está em cartaz aqui, no Teatro Ruth Escobar, esses são questionamentos primordiais. O espetáculo narra um dia na vida de Sigmund Freud, um dia que sua filha é levada pela Gestapo, um órgão nazista, para prestar esclarecimentos. A partir daí ele recebe a visita de um visitante. O espetáculo é uma nova produção do Grupo Tapa, que está em cartaz aqui de sexta-feira a domingo, estrelado por Ana Cecília Junqueira, Brian Penido Ross, Bruno Barchese e Adriano Bedin, sob a direção de Eduardo Tolentino. Sim, o Grupo Tapa. Espinho só! Aqui o Freud recebe uma visita inesperada, nesse dia em que a Ana Freud foi levada para ser interrogada pela Gestapo, um dia muito angustiante na vida do Freud, um dia real, e ele recebe essa visita de uma pessoa que entra pela janela, vestido quase como um mandrake das histórias em quadrinhos, quase que um prestidador de circo. Quem é essa figura? A gente ia fazer essa peça logo depois que o Tapa fez um Picasso, com a Clara Carvalho e o Sérgio Mastropáscoa. E aí veio a pandemia. Então, nós adiamos essa peça por anos. Então, eu estava preparado para fazer essa peça e aí não veio a peça. E aí eu fiquei lendo a biografia do Freud. E aí eu peguei o texto depois. Quando eu peguei o texto depois, eu vi que o Freud do Henrique Manuel Schmitt não tem nada a ver com o Freud. Aquele Freud sisudo, aquele Freud de poucas palavras, aquele Freud que é Virgínio Wulf, que quando o conheceu disse eu nunca pensei em que um gênio pudesse ser tão maçante. Eu vi essa peça no Rio de Janeiro, em 93 ou 94, com direção do Gilles Dzek, que era um diretor polaco-francês, ou um francês polonês, com o Claudio Cavalcante. E aí eu me lembrei deste Freud que se passava mais ou menos numa mesma época, logo às vésperas, durante a Segunda Guerra. E dois homens célebres, bastante controversos e personagens muito interessantes, em duas peças muito bem escritas. E aí eu pensei, vamos fazer uma e depois a outra. Nós estávamos com o Picasso pronto quando fecharam todos os teatros. Então nós tivemos que adiar esse projeto por dois anos. O espetáculo é um playwriting, é uma peça onde vai dar uma pincelada nas ideias de Freud sobre a religião, sobre a existência ou não de Deus. E o Freud é muito inteligente, então o camarada Erick Emanuel foi muito hábil e pegou uma noite que existiu, que foi a noite que a Anna Freud foi levada para a Gestapo. E nas biografias dizem que foi o dia que virou o Freud mais nervoso da vida, na vida toda, mais fora de controle. Ele estava realmente muito preocupado. Então o Erick Emanuel escolheu esse dia desse Freud fora do eixo para fazer essa fantasia que ele recebeu visitante. Eu acho que viver a Anna Freud traz nesse espetáculo principalmente uma responsabilidade ou uma função de trazer também a carga histórica em relação aos judeus e ao que estava acontecendo na época, na Áustria, na Alemanha, em tudo. Ela vem no começo do espetáculo, ela é pega ali pelo nazista e volta com a informação do que estava acontecendo. Então para mim me interessou muito, além da parte da psicanálise do Freud e tudo, que é uma pesquisa super interessante também, essa pesquisa dessa época histórica, principalmente nesse momento em que a gente vive hoje, depois ainda com esse retorno da peça ficou ainda mais significativo trazer esse tema, dessa perseguição dos judeus e tal. Posso te explicar por que despreza mulheres e só bebe cerveja como homens? São frases muito inteligentes. Quando vai começar a peça eu falo assim, gente, que legal, agora eu vou falar tantas coisas tão inteligentes, na próxima hora e meia eu vou ficar tão inteligente, eu vou ter sacadas tão boas, tão espirituosas, que é gostoso, sabe? É bacana isso, quando você faz um personagem que é muito mais inteligente que você. Ninguém jamais comentou nada sobre o seu nariz, né? Eu preciso ir. Eu acho que a gente vive um momento de muita busca interior, da gente entender o ser humano. Como é que a gente chegou até aqui? Para fazer o que a gente faz, para ter o mundo como está hoje. E a psicanálise, a psicologia, a terapia, ela te convida a fazer esse mergulho. Esse espetáculo é um convite a você mergulhar nas suas questões filosóficas de existência mais profundas. Sobre a morte. Existe Deus? Não existe? O que é a vida? Qual o sentido da vida? E eu acho que a gente vive esse momento histórico de... Nossa, o que é isso? Eu sou Ana Cecília Junqueira, sou atriz. Nós do Grupo Tapa estamos em cartaz aqui no Teatro Ruth Escobar, com Freud, o visitante, de sexta a domingo, às 20 horas. Então, venham assistir, venham filosofar, se questionar, rir com a gente. Estamos esperando vocês!